Música Você costuma ler o rótulo dos alimentos? Presta atenção na quantidade de sódio? Pois é, o sódio em excesso faz mal à saúde, pode provocar hipertensão, obesidade e doenças do coração. Para garantir a qualidade desses alimentos, foi firmado um acordo com a indústria alimentícia para redução gradual do sódio nos alimentos. A redação da NBR preparou uma reportagem que fala sobre os cuidados que se deve ter na hora de escolher o que vai comer. Música O sal, quando consumido em excesso, pode causar danos à saúde. Geralmente doenças associadas ao sistema circulatório e aí envolvendo doenças do coração, doenças dos rins. A pessoa até apresenta um edema, um inchaço nas pernas, nos pés. Então assim, isso pode ser consequência de um consumo excessivo de sal. E geralmente as doenças do coração, elas levam a esses problemas, né, das doenças cardíacas de uma forma geral. Para reduzir a quantidade de sódio nos alimentos, o Ministério da Saúde firmou o terceiro compromisso com setores da indústria de alimentos. Juntos, querem retirar até 2020 mais de 8.700 toneladas de sódio, presentes em temperos, caldos, cereais matinais e margarinas vegetais, disponíveis no mercado. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário de sódio seja de menos de 5 gramas por pessoa. Mas, segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro consome bem mais, 12 gramas por dia. O consumidor, ele não vai sentir imediatamente a redução do consumo de sal nos alimentos industrializados. Então as metas foram pactuadas com reduções gradativas e escalonadas com intervalos de 2 anos. Para que o consumidor consiga se adaptar à redução da quantidade de sódio nesses alimentos. Bom mesmo, é o consumidor fazer opções saudáveis na hora de escolher o que vai colocar no prato. Neste restaurante, por exemplo, a comida industrializada não passa nem perto. No balcão, há espaço somente para hortaliças, grãos, carne sem gordura e frutas. Alimentos que agradam muita gente. Aqui o público até forma filas para montar os pratos bem coloridos. Mais do que estética, a preocupação é com a saúde e o bem-estar. Buscar comer mais vegetais, diminuir a quantidade de carnes e gorduras na alimentação, eu acho que é um bom caminho. Eu não tenho grande peso ao longo de vários anos. E me sinto bem, me sinto saudável. Em geral, não tenho problema de saúde. A alimentação saudável já tem vários estudos comprovando a importância para a beleza, saúde, aliado à atividade física também. Então, é sempre bom. E aí O que é isso?